TUMARÃO A MARÉ MUTA MEU DEUS DO CÉU MEU DEUS, MEU DEUS, MEU DEUS Mano, a vida dela, guys A vida dela, velho Puta que pariu a vida dela Mano, é muito unlucky, velho Mano, é muito unlucky, velho Não, não, é muito unlucky, velho Muito unlucky, eu não quis usar o E pra chegar nela, velho Caralho